As melhores ofertas IPI reduzida e carros completos de verdade, só aqui na Charme Veículos. Novo Citroën C3, para-brisa panorâmico, 3 anos de garantia e taxa de 0,89 a partir de 43,990. Citroën DS3, motor 1.6 turbo com 165 cavalos a partir de 79,990. Citroën C3, ar-condicionado, direção elétrica, vidros e travas a partir de 34,990. Vem pra Charme Citroën, qualidade e tecnologia é aqui.